E aí galera, beleza? Bom gente, eu atualizei aí os vídeos de eu fazendo exercício na academia. Para quem não sabe e está chegando no canal agora, eu sou cadeirante e aí assim, eu gravei para mostrar como que a gente pode fazer, como é que a gente pode adaptar, né? E a gente está renovando aí os treinos direto, a gente sempre está mudando e fazendo os testes para ver se eu consigo fazer ele ou não. Então, eu gravei o novo treino meu aí e dividi ele em três partes para não ficar um negócio muito extenso e ruim de vocês assistirem. Esse primeiro treino aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, ele é de costas e tríceps. E aí eu vou estar postando o próximo treino já terça-feira e o outro na quinta-feira, o último, né? Então, para você que está chegando aqui agora, inscreva-se no canal, curte aí o vídeo, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, comenta aí, pode fazer a sua pergunta e compartilhe esse vídeo aí para ajudar o nosso canal a crescer também com o seu compartilhamento, beleza? Então, um beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.